Caríssimos, empreendam cada vez mais o plantio da seara do bem, da oportunidade, enriquecendo-se com atitudes benéficas, cercando-se de pessoas que efetivamente representam, são importantes e marcantes para você, habitando em seu lar uma divina presença como um arcabouço muito importante do seu lar para se fortalecer e fortalecer o seu espírito, que as brigas conjugais, os desentendimentos conjugais, que neste momento os corações sejam abrandados diante do relacionamento saudável, oportuno, em que um não olha mais para os olhos do outro, um não escuta mais o outro, um não faz nenhuma expressão de carinho, de amorosidade para com o outro. Muitas vezes, dois inimigos residindo na mesma casa, colocando a culpa nos filhos, pois fica dentro do casamento somente por conta dos filhos. caríssimos, como se os filhos suportassem tamanha responsabilidade atribuída pelos adultos, caríssimos, permaneçam nos enlaces dos seus relacionamentos, porque vocês assim escolhem se tratar como adultos, caríssimos, um ficar de mal do outro, um ficar emburrado. isso é atitude infantilizada, adultos dialogam, conversam, seja o primeiro ou a primeira a dialogar com o seu companheiro ou com a sua companheira, não admita dormir de mal, sem falar com a pessoa que você diz que ama, aquela pessoa que você divide o seu leito, a parte mais íntima do seu ser, que é o seu sono, o seu corpo está debruçado ao lado de alguém que você ama e ao mesmo tempo, por vezes, se torna o seu inimigo ou a sua inimigo, caríssimos, respeitem a conexão ainda maior do relacionar-se, relacionar-se e o outro significa empreender e enxergar Deus nos olhos do outro, assim como também o outro enxerga Deus em seus olhos também, unindo-se independentemente se para constituir descendentes ou não, pois a paternidade e a maternidade nascem efetivamente do coração, o útero é uma cápsula que traz seres a este planeta para diminuir os laços kármicos, mas a verdadeira maternidade e paternidade brota do coração, pais sanguíneos que muitas vezes nunca amaram paternalmente os seus filhos, mães sanguíneas que somente pariram, cuspiram os filhos, mas nunca amaram com o coração tais filhos, esta é a grande prova de que o amor maternal e paternal nasce pelo coração, amando filhos, sobrinhos, amigos, netos, o amor ágape, o amor que Jesus plantou aqui deste planeta, é o amor ágape, o amor que não distingue quem quer que seja, sois deuses e assim como parte de Deus, amais uns aos outros, assim como efetivamente você se respeita e se ama, pois para amar incondicionalmente o outro necessita de amor próprio, caríssimos, tenham amor próprio, como nascer o amor próprio, preservando o seu corpo, conservando o seu corpo, não somente com cuidados alimentares, exercícios físicos, mas cuidando do seu corpo, verificando a conexão do seu espírito e o que você vem fazendo diante dos seus pensamentos, pois as doenças elas nascem antes no espírito para depois chegar ao corpo, o espírito está adoentado, posteriormente a doença chega ao corpo, cuidem do seu corpo espiritual com o amor infinito, o amor ágape, preservando os seus bons pensamentos, quando o outro te oferecer pedras, seja o primeiro a oferecer uma flor, quando o outro te oferecer portas fechadas, seja o primeiro a oferecer uma flor, não coma do mesmo prato que por vezes a vida te oferece, pois você é um farol a fazer a diferença na vida de muitos, são trabalhadores da esperança divina, a esperança iluminativa de Deus, enxergue diante da brutalidade do outro, da rabugice do outro, um pedido de socorro, um pedido de que aquela pessoa está precisando de ajuda, e ajuda pode vir, não você tentando convencer o outro ou a outra de qual o melhor caminho, pois isso é um ato de egoísmo, mas mostre por meio dos seus exemplos, se melhore, perdoe o seu pai ou a sua mãe, independentemente do que ele tenha feito ou do que ela tenha feito com você, baixe os seus dedos de apontamentos, pois nenhum filho é capaz de apontar nenhum dedo para uma mãe e para o pai, pois o pai e a mãe chegou primeiro, e você não sabe a história do seu pai e da sua mãe em profundidade, para julgá-los e apontar dedos, reze para que o seu coração seja invadido pelo perdão absoluto, não o perdão que esquece, mas o perdão que aprende, o verdadeiro perdão é aquele que é empreendido no coração e fica a semente do aprendizado e não do esquecimento, Deus e divina consciência jamais distinguem quem quer que seja, baixem os apontamentos caríssimos, se não quer ser julgado, não julgue, se não quer ser apontado, não aponte dedo, se não quer o mal, não deseje o mal para quem quer que seja, não rogue pragas, por mais doloroso a situação que você esteja passando ou tenha passado recentemente, provocado pela maldade de quem quer que seja, por atos, palavras ou comportamento, entregue definitivamente a justiça divina, a justiça que é veículo dos pretos velhos, dos caboclos, dos santos arcanjos, de Deus em consciência divina, observe caríssimos, o propósito de que vocês estão aqui, vivos, encarnados, não deixem para amanhã e para o depois, como se o depois existisse na vida de vocês caríssimos, façam agora e sejam agora pessoas melhores, porque amanhã possa ser que não chegue na vida de algum de vocês, e vocês deixaram boas sementes, observem o que é essencial na vida de cada um de vocês caríssimos, não se percam em bobagens, em palavras, em comportamentos, que efetivamente não plantarão sementes positivas dentro de você, lave o seu coração em bálsamos de perdão e de auto amor, todos os dias quando vocês acordarem, olhem no espelho, e tenham orgulho da pessoa que é refletida ali no espelho, tenham orgulho de todas as cicatrizes que você ali enxerga, tenham orgulho da sua história, se comprometendo todos os dias, a não cair nas tentações dos malfazejos, que te apresentam caminhos mais curtos, caminhos mais rápidos, atalhos da vida, inescrupulosos, não caiam em nenhum desses caminhos inescrupulosos, que Deus esteja em sua consciência com tranquilidade, com a pacificação divina, pois Deus jamais deixa cair um nobre ou uma nobre filha ou filho, que esteja diante do seu propósito divino, fazendo a diferença na vida de tantas e tantas pessoas, seja a porta que abre para que muitos passem por meio do seu exemplo, não buscando santidade, pois ninguém está neste planeta para ser santo, ou fazer formação de santidade, não adianta falso moralismo, pregar palavras muito bonitas, colocar Jesus na boca, quando as atitudes estão sujas, por meio dos pensamentos malfazejos. Seja uma expressão divina, pois Jesus somente plantou o bem, o amor. Se todos vocês são cristãos, são pessoas que seguem a Cristo, este é o significado, independentemente da religião. Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus fundou a religião do amor, a bandeira do amor, essa foi a religião que Jesus plantou. Alguém sabe, algum escrito que diz qual a religião que Jesus plantou? Não existe. Jesus plantou a religião do amor, do amor sem distinção, Jesus acolheu a todos sem distinção. Judas, ladrão, mesmo sabendo que o beijo faria com que a profecia se realizasse, Jesus o teve em amor ágape. E tantos e tantos exemplos de malfazejos que acompanhavam Jesus em sua caravana, mas assim Jesus esteve de braços abertos para acolher a todos, na esperança da transformação da alma. assim, caríssimos, vocês devem prosseguir, enxergando o melhor de cada um, a essência de cada um, pois naquele momento, talvez aquela pessoa não possa dar aquilo que você gostaria de mostrar e dizer que como o caminho que você está seguindo é melhor para você, e o quanto está fazendo bem. Mas o seu exemplo fará com que o outro desperte, se assim for do interesse e da escolha do outro, caríssimo. Tenho certeza que aguardar o despertar do outro pode ser doloroso, mas aqui, na hora do desencarne, da morte, caríssimos, é uma porta muito estreita e que cada um vai passar com o seu próprio livro de vida. Não vai ter o pai, não vai ter a mãe, não vai ter ninguém. É você, diante do seu livro de vida, de tudo o que você fez, equivocadamente e de coração, amorosamente, debaixo do seu braço, a sua mochila de vida, com o seu arcabouço de atos, palavras e pensamentos para a divina passagem. O que vem depois da porta, se haverá reencontro com parentes, queridos, amados, ou se haverá um buraco imenso diante da escuridão da mente, isso, os seus pensamentos, o balanço de quem você esteve, dirá como você será recepcionado. Sejam pessoas boas, mas não de boazinhas, bondosas, bondosas com vocês mesmos. Não façam caridade dando com uma mão e tirando com uma outra. não façam caridade querendo dar publicidade para dizer que você, ó, como você é uma pessoa boazinha e faz caridade. A verdadeira caridade é aquela que se faz de forma silenciosa. Silenciosa. Faz de forma silenciosa. 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 Principalmente começando com as pessoas que estão dentro da sua casa. não adianta ser caridoso, uma pessoa boa, com as pessoas da rua, da calçada para fora, quando dentro de casa existe a falta de respeito com o seu companheiro ou a sua companheira, a falta de harmonia, a falta de entendimento, a falta de oração, a falta de entendimento do que é Deus em sua vida efetivamente. Reclamando das oportunidades que não chegam na sua vida, claro, caríssimos, as oportunidades somente chegarão quando o seu coração efetivamente estiver aberto e disposto para que as oportunidades cheguem. Diz que acredita em Deus e nos desdignos, mas quer fazer negociatas com a espiritualidade, quer dar uma garrafa de cachaça para que os seus caminhos abram, quer dar uma galinha, quer dar alguma outra coisa. Este tipo de espiritualidade é espiritualidade negociata. Somente te aprisionará, roubará o seu espírito para ir para o inferno. assim como habitam estes espíritos. Pois espíritos de luz não precisam negociar com você nada, nada. Os espíritos de luz orientam, dizem que estão segurando a sua mão para que você siga e você sente o cheiro de charuto na sua casa, o cheiro de ervas. E se assim você ainda não sente, faça a defumação na sua casa, lave o chão da sua casa com folhas de arueira, faça as suas orações antes de dormir, ao acordar, esteja vigilante aos sinais da vida. Jesus bate a sua porta todos os dias, disfarçado de muitas pessoas. Às vezes é aquela pessoa que pede uma ajuda para você no trabalho, às vezes é aquela pessoa que pede um ouvido para que você ouça aqueles pensamentos que estão atrapalhados daquele seu amigo, daquele seu parente, e você se recusa. Jesus bate a porta de todos os seres aqui deste planeta Terra, todos os dias. Todos os dias existe uma porta a ser batida na vida de cada um diante de Jesus. Por último, vou deixar aqui uma semente. Pegue uma caixa, pode ser uma caixa de sapato ou uma caixa que vocês desejarem e coloque a caixa da gratidão. Escrevam, deixem um pedaço de papel, uma caneta ou um lápis e escrevam todos os dias por que você é grato. O que aconteceu naquele dia de por que você é grato? O que foi que aconteceu naquele dia? Todos os dias você firma um compromisso de escrever por que você é grato por aquele dia. O que aconteceu naquele dia por que você é grato? Escreve, coloca dentro da caixa. Se ainda for possível, chama todas as pessoas da sua família de casa que moram na sua casa para fazer esse exercício. Todos assumem um compromisso de todos os dias antes de dormir escrever um papel dizendo por que a pessoa é grata naquele dia. O que foi que aconteceu? Qual foi a graça recebida? A graça de respirar, a graça de empreender o bem, a graça de ter sido convidado para um emprego, a graça de ter recebido uma notícia positiva, a graça, tantas graças que vocês recebem todos os dias, caríssimos, mas às vezes só na reclamação e no que ainda não tem a mente fica presa. Momento de agradecer ao que já tem. Depois de uma semana, reúna todos da sua casa e abram em conjunto a caixa da gratidão. E vejam o quanto o clima da sua casa irá melhorar, o quanto as pessoas ficarão mais saudáveis, felizes, sabendo o que você colocou e você sabendo o que aconteceu na vida das outras pessoas, quais foram as graças que foram empreendidas naquela família. Empreendam isso por quatro semanas. A cada sete dias vocês abrem. Escolha um dia de domingo ou algum outro dia que vocês entendam que a família estará reunida para abrir a caixa da gratidão. Transforme este momento em um momento de paz, de espiritualidade presente na sua vida e na sua casa. Elevando o pensamento de todos os habitantes ali para o amor da gratidão. E agradecer por tudo que existe, por tudo que você já tem. Evitando cair nas ciladas da reclamação do que ainda não tem. Percebam, caríssimos, que Jesus bate a porta todos os dias. Assim sim. Assim sim. e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto